Fala galera do canal, tudo bem quanto tempo né? Lembram de mim? Ó, a dica hoje é o seguinte, arremessos de faca. Aqui são seis facas simples de arremesso, pode comprar em qualquer lugar. O que é importante? O modo que você segura a faca, é muito importante. Ter o foco no alvo, no objeto que você for arremessar ela e arremessar com firmeza. Vamos ver na prática agora. Galera, é isso aí. A prática leva ao aperfeiçoamento, porque ninguém pode ser perfeito né? Nos vemos em breve. Continuando ainda sobre arremesso de faca, vou mostrar outra modalidade. Troquei com a faca de novo né? Esse aqui nós chamamos de modo kunai. São para presas mais rasteiras né? Uma coisa mais rápida. Bora lá, é pelo cabo tá? 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 Um detalhe importante que eu não falei, é o modo que segura o cabo. Vamos lá. Não é assim. Vai segurar o cabo assim. Como se fosse segurar por aqui, mas é pelo cabo ó. Segura aqui assim e vai arremesso. Beleza pessoal? Vou falar agora sobre outra modalidade. Vou tentar acertar duas facas em cada alvo. São alvos distintos né? Cada alvo acertar duas facas. Vamos lá. Ó, como vocês podem ver, ali tem duas facas. Aqui acertei uma e errei a outra. E lá tem duas facas. O que eu falei, a prática leva ao aperfeiçoamento. Porque não tem ninguém perfeito. Então a vida real é assim. Nós erramos mesmo. Beleza pessoal? Golpe de vista. Bora lá. A prática. Pessoal, muito bom hein? Valeu. Eu vou fazer um movimento um pouquinho desconfortável, tá? Bora pra prática. Como vocês podem ver, tá aqui a faca. Valeu galera. Obrigado. E aí E aí Obrigado.